E alunos da APAE de Paracatu se preparam para participar das Olimpíadas Nacionais de Atletismo. Confira! Do dia 5 ao dia 10 de dezembro, os alunos da APAE de Paracatu estarão nas Olimpíadas em Aracaju, representando o Paracatu, Noroeste Mineiro e todo o estado de Minas Gerais. Nesta semana, os alunos finalizaram os treinos com atividades técnicas de preparo físico e emocional. O professor ressaltou que esses campeonatos promovem cidadania, inclusão social, superação, autonomia e protagonismo. Nós temos um calendário esportivo que a gente tem que cumprir durante o ano. Começou desde o primeiro semestre com o GENG, Jogos Escolários em Belo Horizonte, depois fomos para Brasília na fase regional. Antes nós tivemos os Jogos Internos na escola, que é a preparação para sair fora da escola. Tivemos o GIMI, Juiz de Fora agora, com 18 alunos atletas. E agora nós estamos indo para a 23ª Olimpíada Nacional das APAES. Nós estamos com três alunos atletas, estão indo na modalidade de atletismo paralímpico, com as provas de arremesso de peso masculino, lançamento de disco, prova de 100 metros e 200 metros e salto em altura e salto em distância. São três atletas que estarão representando o município, representando o estado e a APAES. João, qual esporte você pratica? Salto em distância, corrida e futebol. E como está a expectativa para a participação nas Olimpíadas? Está bem, treinando muito para viajar. Eu faço o peso e o darde e o disco. Agora eu vou fazer só o peso. Faço um trabalho com eles. Na verdade, eu coordeno o programa de educação profissional aqui da APAES, que é um programa de muito sucesso, onde dois desses alunos que estão indo participar das Olimpíadas, eles estão incluídos. Inclusive, eles são funcionários hoje da Nexa, que é uma grande parceira nossa no mercado de trabalho. E esse trabalho, como eu falei, ele trouxe muita alegria na vida dessas pessoas, que até então eles não tinham nenhuma expectativa de estar incluídos no mercado de trabalho ou até no esporte, na sociedade, de maneira geral. E hoje eles estão incluídos com autoestima elevada, com autonomia e sendo protagonista da sua própria história. A equipe da TV Cultura Paracatu sempre se sente muito bem, né? Todos os integrantes dessa equipe, quando vão à APAES, porque os alunos nos tratam com muito carinho, com muita alegria. E parabéns aos alunos, aos professores também, por essas conquistas. Os alunos sempre trazem medalhas desses campeonatos.